Doro Fénix em Simfães, restaurante, bar e club. Convida-te para a inauguração deste tão guardar espaço. Sábado 23 de Janeiro de 2016. Uma mega produção que irá receber. Nuno Norte Acústico. Fez-se torna a primeira edição dos ídolos. Livros e pampéis, espalhados pelo chão. A boeira de uma... Putz Grilla. Produtores do hit, sentadinha. Dá uma sentadinha. Vai ficar na VIP que eu fico com as novinhas. Dá uma sentadinha, dá uma sentadinha. Estou ficando louco, um rebolado das gatinhas. Dá uma sentadinha, dá uma sentadinha. Dá uma sentadinha. Presença do convidado de Pedro Barroso. Ator de novela Única Mulher da TV. Olá a todos, eu sou para vos dizer que sábado, dia 23, vou estar na inauguração da discoteca Doro Fénix em Simfães. Conto por vocês, espero ver-vos lá e, assim, já. Agora vou pôr a gente, saio. DJ Pipicu, o DJ produtor mais jovem da Europa. E ainda o DJ JTS. Sábado 23 de janeiro de 2016, a partir das 22h. Inauguração do restaurante-bar e discoteca Doro Fénix em Simfães. Mais informações no Facebook. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí